Oi, cara de boi! Hoje eu vou fazer um vídeo de melhores amigas Pra você fazer um presentinho pra você e pra sua melhor amiga Assim quando você olhar pra ele, você vai lembrar dela Ó, que amor! E nesse vídeo tem surpresa pra vocês, hein? Então assistam ele todinho, tá? Já aproveita e dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo Se inscreve no canal se você acabou de pegar por aqui Seja muito bem-vinda, você já é uma amiga pra mim Ou um amigo também, né? Então vamos nessa! Já ouviu aquela expressão Feitos um por outro, assim como cocô é feito pro papel higiênico? Quer dizer, ao contrário? Quer dizer, acho que eu nunca ouvi essa expressão também Então tudo bem Mas hoje nós vamos botar ela na prática E vamos fazer um chaveirinho de cocô e outro de papel higiênico Um pra você e outro pro seu melhor amigo E pra isso eu peguei biscuit Sim, gente, biscuit, biscuit é barato Biscuit é muito fácil de usar Tipo, massinha, é muito gostosa, é relaxante Enfim, já entenderam, né? Peguei um biscuit branco, né? Uma bolinha desse tamanho que vocês estão vendo E fiz realmente uma bolinha E depois eu estiquei ele com a mão, assim, até virar um macarrãozinho Coloquei ele numa placa de vidro ou de plástico Qualquer coisa que seja bem lisa E também eu untei com um pouquinho de azeite E fui espichando ela com uma colherzinha Até deixar tudo bem retinho e sem marcação nenhuma Lembrando que esse comprimento vai ser a grossura Que vai ser o seu papel higiênico Então deixa ele um pouquinho compridinho E a largura dele é a largura que vai ter o seu papel higiênico Então deixa ele num tamanho bem razoável Com uma faca eu cortei as laterais Pra ficar tudo bem retinho Com a mão eu fui tirando essas marcações da faca E aí com bastante cuidado Eu fui enrolando desse jeitinho aí, ó Com bastante calma Com bastante paciência Calma, paciência! Ah tá, parei Quando chegar no finalzinho Você vê que sobrou só uma pontinha Você vira ela pra dentro Pra dar um detalhe bem fofinho E também não ficar pontudinho nem nada Pra ficar bem certinho Eu tô usando a ponta da faca Mas você pode usar um palito de dente E você vai fazendo as marcações Sabe daquela parte que rasga o papel higiênico assim? Então deixa essas marquinhas aí É um detalhe bem legal Fiz uma bolinha Fiz duas bolinhas ali embaixo Que é onde eu vou encaixar o óleo No futuro E peguei o meu chaveiro E já encaixei ali na parte de cima Agora é a parte que você tem que esperar Até o dia seguinte Pra continuar mexendo Deixa ele secar bem Bem, bem, bem Enquanto isso Vamos fazer o cocôzinho O cocôzinho é a mesma coisa, gente Só que agora eu vou usar um biscuit marrom Dou uma sovadinha nele Pra ele ficar bem fácil de mexer E também faço uma bolinha E enrolo, enrolo, enrolo A única diferença é que agora você não vai esticar E você tem que deixar o macarrãozinho Que comece mais gordinho E termine mais fininho E você vai começar a enrolar Um em cima do outro Comece pela parte gordinha E termine com a parte fininha Igual um cocô, entendeu? Faço a mesma coisa Encaixo a parte do chaveiro E também deixo dois buraquinhos Pra ser o meu olho Cocô no cocô Esse é o meu galo, né? No dia seguinte Com ele já bem sequinho Eu faço duas bolinhas pretinhas E encaixo E colo com o super bonde Pra não soltar depois E com um pincel bem Mas bem fininho Que você pode até fazer na sua casa Com o fio de cabelo E etc Eu já ensinei vocês Em algum vídeo aqui do canal Eu vou desenhando uma boquinha Com muito cuidado Muita calma Também desenho os fivizinhos Porque é uma papel higiênica Né? E no cocôzinho Eu fiz a mesma coisa Só que eu fiz com tinta branca Porque senão nem ia aparecer Eu fiz os cílios Porque ele é o cocô muito macho Macho, macho, macho Mas aí você que decide Quem é macho Quem é fêmea E etc Pra deixar o olho bem kawaii Bem bonitinho Eu também fiz umas pontinhas brancas Fiz uma bolinha branca E outra bem pequenininha do lado E fica tão fofininho Não esqueça das bochechinhas cordeirosas Porque eles são tímidos Quando a tinta estiver bem seca É só você pegar um verniz Ou uma base pra unha E passar em volta Assim ele vai durar bastante E não vai estragar Sem falar que vai dar um acabamento bem legal Espero secar E pronto! Ai que coisa mais linda! Feitos um para o outro Agora eu vou pegar uma dessas argolinhas De chaveiro E ela vai servir como um anel pra mim Peguei também uma massa de biscuit branca E vou fazer meio que a mesma coisa Eu sempre começo com uma bolinha Depois eu estico ele compridinho E vai ser como se fosse um unicórnio Então você tem que saber Que uma das pontas Você tem que deixar um pouquinho mais Em formato de cabeça de unicórnio Que é um pouquinho mais redondinha E achatadinha na frente E a parte de trás Você também tem que deixar um pouquinho mais gorda Então ela tem uma parte fina no centro E com uma pontinha maior Que vai ser a cauda do unicórnio Com a unha mesmo Eu fiz umas marquinhas assim Pra vocês entenderem que é o pelo do unicórnio Da cauda dele Entendeu? E tudo isso que eu tô fazendo aqui Gente, vocês conseguem fazer em casa Não é difícil A única coisa é que vocês tem que ter bastante paciência E fazer com bastante calma E ó Vocês tem que entender que um lado tem que circular o outro Desse jeito Você vai encaixar ali ó Na sua argola de chaveiro E vai ficar como se o unicórnio Estivesse se abraçando Como se ele estivesse deitado Em cima da própria cauda Esse é o momento que você tem que pegar E colocar ali no dedo Pra ver se encaixou certinho Se ficou pequeno Se ficou grande Porque enquanto o biscuit ainda tá molhado Você consegue ajustar essas partes aí Lembrando que quando ele seca Ele dá uma encolhida Então deixa um pouquinho maior Do que ele já seria No dia seguinte Vamos começar a colocar os detalhes Porque ainda não tá aparecendo o unicórnio Então eu fiz com um biscuit bem pequenininho Um chifrezinho E duas orelhinhas O chifre é só você fazer um conezinho E as orelhinhas é como se fosse uma folhinha E eu colei as duas ali em cima Com um super bonder Pra você ter certeza que vai encaixar bem Já deixa um buraquinho ali ó Você só colocar dentro e puff Que vai ficar muito mais natural E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz No papel higiênico e no cocôzinho Eu coloco duas bolinhas pra ser os olhinhos E com um pincel bem pequenininho Eu vou desenhando os detalhes Então eu circulo ali o chifrinho Com tintinha preta Eu faço a boquinha O focinho E essa parte você pode usar tinta também Mas eu tô usando esmalte E eu vou pintando ali ó A crina Dentro da orelhinha também Pra ficar rosadinho E a cauda Enquanto o esmalte ainda estava molhado Eu joguei um pouquinho de glitter Porque eu acho que o unicórnio Tem que ter glitter, entendeu? Porque nasceu pra ser mágico E aí pra sua melhor amiga Você vai fazer outro exatamente igual E você pode usar outra cor A cor preferida da sua melhor amiga Olha que amor Ah gente, é muito lindo E a mesma coisa gente Pra ele durar bastante tempo E não manchar Não escurecer Nem nada Faça um verniz em cima Ou base para a unha Opa, opa, deixa eu interromper isso aqui Que eu tenho um recado pra dar Eu tava pensando aqui Com meus miolos E eu queria dar esses presentes Que eu tô fazendo aqui Pra uma das minhas melhores amigas E quem são elas? Vocês! Então, assiste esse vídeo todinho Que você pode ganhar Todos esses presentes Que eu tô mostrando aqui Quase todas as xícaras Tem uma parte arredondada embaixo Abre a sua gaveta de xícaras E procure uma que tenha isso Conte essa parte de trás E ela vai servir perfeitamente Como molde Pro nosso pingente de emoji Tô colocando cola quente ali em cima Bastante cola Bem quente Pra que ela complete Todo esse círculo aí Se você achar que ela ainda Ficou com marquinhas Que ela não assentou direito Você pode colocar um pouquinho Assim, tipo Dois segundos no microondas Ou você pode esquentar Com fósforo também em cima Quem já comeu depois de seco Tá com essas marquinhas pretas Isso porque Eu usei o fósforo Pra dar uma esquentada Pra deixar ele bem retinho Enquanto a cola ainda tá molhada Você vai encaixar Essas duas argolinhas Ali em cima Uma do lado da outra Porque cada metade dessas Vai ser um pingente Quando a cola quente Estiver bem fria Você pode soltar Ela lá de trás da xícara E começar a pintar Eu pintei o meu de amarelo E pra não deixar Nem uma marca de pincel Nem nada Eu precisei dar umas três mãos Então você passa a primeira mão Espera secar Passa outra Espera secar E passa outra Depois disso Eu peguei tinta vermelha Desenhei um coraçãozinho É bem legal vocês colocarem Uma bolinha do lado da outra Pra ter certeza Que tudo vai ficar na mesma altura Fiz uma boquinha também Esperei secar E passei verniz Verniz é vida, né? Vocês tão vendo Depois disso Eu encaixei outra argolinha Ali na parte de cima Coloquei minha correntinha E pronto Vocês tem dois pingentinhos Que vão se encaixar Quando vocês estiverem juntas Agora é a vez Da máscara de dormir Da amizade Eu peguei um papel E desenhei minha máscara de dormir Só que o lado mais difícil De você desenhar a máscara É deixar os dois lados iguais Por isso eu vou dar um segredo Eu desenhei ela ali inteira Pra eu ter uma noção do tamanho Só que eu ajeitei só um lado Pra ficar bem certinho E aí eu fiz um risco no meio E dobrei o meu papel Isso Desse jeito Boa menina E agora que eu vou cortar Assim eu tenho certeza Que os dois lados Ficaram exatamente iguais Peguei esse molde Brudei umas fitas nele E coloquei em cima do tecido Que eu quero que seja A parte da frente Da minha máscara de dormir Cortei tudo Deixando uma distância De um centímetro pra fora Que vai ser a área Que eu vou usar Pra colar um tecido no outro E aí eu peguei o tecido Que vai ser a minha parte de trás Você pode fazer os dois Com o mesmo tecido Só que eu quis usar esse plush Porque gente Ele é muito gostosinho De dormir com ele Ele é todo fofinho Parece aquelas roupinhas De neném sabe Cortei também Deixando um espacinho pra fora E agora vai começar A parte da grudação Essa parte tem alguns segredos Pra que dê certo Você tem que prestar Bastante atenção Primeiro Na hora de colar Você tem que deixar Os dois tecidos Da parte da frente Virado um para o outro Então dos dois lados de fora Tem que estar do avesso Eu comecei a colar A parte de cima Com cola quente A cola quente Tem que estar bem quente Pra que não solte E na dúvida Quando você terminar Você pode passar um ferro quente Pra grudar mais ainda Claro que o teu tecido Tem que comportar isso daí Colei ali a parte de cima E lógico que a minha máscara De dormir Vai precisar de um elástico E nessas horas Eu cometi alguns erros Que eu não quero que vocês cometam Primeiro Eu colei o meu elástico Na parte do avesso Você tem que fazer isso também Só que eu colei Na parte do tecido Que vai ficar na frente Da minha máscara de dormir Cole no tecido Que vai ficar atrás Porque senão Vai ficar visível Colei ali do lado do avesso E na hora que você colar Enquanto os dois tecidos Estão soltos ainda Você vai virar o elástico Lá pra dentro Tá vendo que eu comecei a colar E o meu elástico tá pra fora Então isso foi um erro Porque eu colei todo E deixei ele ainda Pro lado de fora E aí? O que vai fazer com o elástico? Tive que abrir E botar ele pro lado de dentro Estão vendo? Olha Não precisava Depois que você colar Todos os lados E deixar só um deles Você vai desvirar E vai preencher ele Com algum recheio Pra deixar fofinho Eu usei recheio mesmo Acho que o nome disso É fibra sintética Não sei Colei ali o meu elástico Mas você pode usar Restos de almofada Que você não usa Ou tecidos picadinhos Preenchi o meu recheio E eu terminei de colar Eu fechei ele Dando uma dobradinha Com bastante cuidado Eu usei a ponta de um lápis Pra me auxiliar Pra não me queimar E não mexo com cola quente Sem um adulto Peço a ajuda de um adulto Pede ajuda da mamãe Pede ajuda do papai Pede ajuda de todo mundo E quando ele tiver fechado Pra dar um efeito bem legal Eu peguei uma fita de cetim E comecei a fazer um babadinho Ali na parte de cima Então eu coloco uma gotinha Ali na parte do tecido E uma gotinha na fita de cetim Vou fazendo zigue-zague 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 Não tem segredo gente É muito fácil Quando eu terminei meu babado Eu peguei um lápis E desenhei um olhinho Virado pra baixo Como se fosse um olhinho dormindo Olha que bonitinho Essa parte você pode desenhar Com caneta Você pode pintar com tinta de tecido Você pode fazer do jeito que você quiser Eu quis costurar Porque eu acho que dá um ar Bem mais de artesanato Bem mais caseirinho Assim sabe Eu gosto desse efeito Que não fica aquela coisa Tão retinha Tão certinha E aí com linha e agulha Eu comecei a costurar Contornando todo esse meu desenho Que eu fiz com o lápis Também não tem segredo É só você ir e voltar Mas se você for kids Não mexa com a agulha sozinho Porque você pode se machucar Pede ajuda da mamãe E do papai Ó Tô falando hein Escuta me escuta E aí é só você fazer outra Você pode fazer da mesma cor Pra vocês duas terem igualzinho Ou vocês podem fazer que nem eu E fazer uma cor de um jeito E pode fazer duas cores combinando Eu fiz rosa e azul E olha que gracinha que ficou gente Ficou tão gostosinha Ficou tão bonitinho E ó Amigo de verdade A gente não encontra todo dia Então tire um tempinho Pra mostrar pra ele Ou pra ela O quanto você ama Se você se considera Uma das minhas melhores amigas A gente já se ama E quer ganhar esses presentinhos Que eu fiz aqui no vídeo É só você me seguir no Instagram E postar uma foto Qualquer foto E escrever na legenda Por que que você me considera Uma das suas melhores amigas E aí você vai me marcar nessa foto E colocar a hashtag Melhor amiga da Kim Amanhã nesse mesmo bate horário Só que lá no stories do Instagram Eu vou contar qual das minhas melhores amigas Vai ganhar os presentinhos Pode ser você Então põe lá Um beijo Tchau 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 Tchau